Veja Yuri, então eu dizia que esses movimentos todos da ONU, aquilo que está acontecendo com o secretário-geral que perdeu muita credibilidade, são fatos evidentes que acho que criou, num dos lados, que é o lado de Israel, eu acho que poucas motivações. Israel não pode continuar admitindo que ele vai continuar sendo bombardeado pelo Hezbollah. Israel não pode aceitar que o Irã vai continuar patrocinando tudo isso que está acontecendo em relação a esses movimentos terroristas, tem que se defender. A coisa escalou, nós de fato vimos aí movimentos que levaram à morte de importantes líderes dos movimentos terroristas, e eu acho muito difícil aí que Israel inclusive não tenha um cenário de retaliação em relação àquilo que o Irã provocou no dia de ontem. Eu estava em Israel, e vocês tiveram até a chance de me entrevistar, quando ocorreu também um ataque de mísseis vindo do Irã. Aquilo ataque de mísseis foram mísseis que demoravam uma hora e meia, duas horas para chegar em Israel. Esses foram mísseis muito mais violentos, muito mais rápidos, quer dizer, tinha aí um papel que não era só para dar sinais. Quer dizer, existia a intenção deliberada de criar um quadro bastante violente em Israel. Então, eu acho que se não havia motivações de grande parte para diálogo antes, acho que neste momento a situação está muito complexa. Exceto que exista uma devolução imediata dos reféns, uma rendição, o encerramento dos movimentos terroristas, principalmente do Hamas e do Hezbollah, e o compromisso expresso do Irã que ele vai cessar com o financiamento desses grupos terroristas. Acho que não é um cenário simples, acho um cenário complexo. E acho, inclusive, que o próprio silêncio do mundo árabe neste momento fala por si só. Existe aí um movimento, e eu acho que talvez não tão dociverado e verbalizado, inclusive, por parte dos Estados Unidos, por conta das eleições. Porque eu tenho certeza absoluta que os Estados Unidos não concordam com o movimento que ele está fazendo, e muito pelo contrário, apoiam deliberadamente o movimento de reação e resposta do Estado de Israel.